Já faz um tempo que tá matutando a mente É que a criança dá sendo tirada como indigente Meu Deus, o que tá acontecendo com essa gente? Governantes tão fazendo marionete delícia Com a melodia vou expressar a minha mente Dente da gente, abre o olho que é o consciente Põe o da tena lá na ponta da favela E mostra como o nosso povo tá carente Tem um três fura e picado na viela Mas o rádio de campana tá na quartela Se eu te falar que não passa lá na novela Mais uma cinderela abusada na viela Mais uma cinderela Diretamente é Restante Love Fuck É o Soares do Beat Só existe um Já faz um tempo que tá matutando a mente É que a criança dá sendo tirada como indigente Meu Deus, o que tá acontecendo com essa gente? Governantes tão fazendo marionete delícia Com a melodia vou expressar a minha mente Dente da gente, abre o olho que é o consciente Põe o da tena lá na ponta da favela É, e mostra como o nosso povo tá carente Tem um três fura e picado na viela Mas o rádio de campana tá na quartela Se eu te falar que não passa lá na novela Mais uma cinderela abusada na viela Mais uma cinderela Diretamente é Restante Love Fuck É o Soares do Beat Só existe um Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Se eu te falar que não passa lá na novela Mais uma cinderela abusada na viela Mais uma cinderela Diretamente é Restante Love Fuck